Música Oi gente, aqui é a Bixeira, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Sozinha no Mar, episódio 4 E é o seguinte galera, sim ó, vocês podem ver aqui no chat, tá bom, sim Eu usei o game mode para poder chegar até aqui, tá bom, para poder chegar até aqui Porque, ahn, é muito chato cara, é muito chato eu ter que passar o mar inteiro Ahn, é, a pé, tá ligado, muito chato E bom, já apareceu o aviso ali de a minha boca sem, tô com a boca seca, tá ligado Então isso significa que precisamos beber água, tá bom, ok, vamos lá Ahn, no último episódio eu tava tentando pegar essas pedras aqui, ahn, para pegar o Iron Ó, tipo esse bichinho aqui, e esse bichinho me matou, tá ligado, esse bichinho me matou Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pedras aqui, porque pode ter mais desses bichinhos Ok, eu acho que aqui tem, hein, acho que aqui tem, hein, não, não tem Aqui também, não, se pá aqui tem, não, não tem também Aqui talvez tenha, não, não tem, acho que acabou os bichinhos se pá, hein Acho que acabou, tá, beleza Então, ok, pegamos bastante pedras aqui e agora eu vou poder fazer o que? Eu vou poder fazer uma picareta de pedra Fazer uma picaretinha de pedra, né, sempre bom E também eu vou fazer o que? Eu vou fazer alguma coisa de Iron Na verdade eu vou pegar a picareta de pedra Para poder pegar esses Irons aqui, ok? Só para levar para casa, eu não sei ainda o que eu vou fazer com esses Irons, mas eu não vou deixar o Iron para trás Então, vamos lá Eu tenho 4 Irons, beleza E mais 5 Irons E 6 Irons, tá, isso é bom Isso é bom Vamos levar esse tanto de pedra também Porque eu acho esse bastante útil, né Talvez aqui tenha mais bichinho Não, não tem mais bichinho Então, ok I don't feel cold anymore, tá Não sente mais frio Isso é bom, né, para a gente, pelo menos Então, vamos lá Eu tenho aqui um filhote de galinha e uma galinha Tá Vou levar isso daqui porque eu quero transportar essa cama lá para a nossa casa Tá No caso eu tenho que quebrar aqui Deixa eu usar o meu machado Deixa eu usar o meu machadinho para ir mais rápido Pronto Agora o navio vai começar a afundar Olha que sensacional Tá, vou levar tudo isso aqui, cara Só para decorar a nossa casa, tá ligado Deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui Temos vidros aqui E o bom Ah, tem mais uma galinha aqui Ah não, é a mesma galinha Sai, bicho Sai, bicho Ah, o bom é que eu... Sai, bicho Meu Deus Tá, essas duas galinhas daqui Fizeram um ovo Olha que sensacional Se esse ovo nascer um filhote Isso vai ser muito bom, cara Tem dois ovos Não, não nasceu filhote em nenhum deles Que sensacional Tá Agora Eu já estou ficando com fome novamente Olha Sensacional, não é mesmo Então o que eu vou fazer Eu vou... Eu já... Parece que eu já explorei toda essa ilha Eu na verdade explorei toda não, né Mas eu já peguei bastante recurso dessa ilha Tá, aqui tem mais iron Isso é bom pra caramba Se pá tem mais daqueles bichinhos aqui Sabia, velho Sabia que tinha mais esses bichinhos aqui Nossa, tinha tomado um susto aquela hora, galera Que a última coisa que eu... Que eu ia pensar Era que ia sair um bichinho da terra Tá ligado Bom, aqui já é bedrock Então não adianta a gente pegar isso daqui Mas bom Vou levar um pouquinho dessas... Um pouquinho disso daqui pra casa Pra eu poder enfeitar a nossa casa, né Ser uma casa mais bonita Então, ok Vamos lá Talvez, galera Talvez eu traga mais convidados pra essa série, tá bom Talvez eu traga, sei lá O Gag, o Total O Pok O Wolfão O Luiz Qualquer pessoa, tá ligado, galera Qualquer pessoa Eu vou ver aí se a galera topa participar Não todos os episódios, óbvio Se é só participação assim em cada episódio Eu acho que vai ser bem legal Então me digam nos comentários Quem vocês querem que eu traga E me digam Se vocês querem que eu traga também, né Então, ok Vamos lá Tá começando a chover E chuva Não é muito bom Por quê? Chuva dá frio Dá frio, exatamente Isso não é muito bom Tá? Isso não é muito bom Porque a gente pode morrer de frio Lembrando isso, tá? A gente pode morrer de frio Então vamos lá, galera O que eu vou fazer agora? Eu vou Voltar para nosso mil de residência Com o meu barquinho Exatamente Eu vou usar o meu barquinho Para voltar para nosso mil de residência E lá eu vou ver como está a nossa plantação Prantação de trigo Quando a nossa plantação de trigo estiver boa já Eu vou multiplicar essa plantação Eu vou, tipo, fazer uma mega Ó, tá com frio, tá ligado? Porque ela tá na chuva Então a gente tem que tomar muito baixa de cuidado Cara, a nossa plantação de trigo Tá crescendo muito devagar E isso é horrível Isso é horrível Porque a gente pode Não, não Barquinho, barquinho, barquinho Não quebra Não quebra Ó, que susto Faz isso comigo? Não, querido Vamos lá, galera Eu tô com um pouquinho de frio Então o que eu vou fazer? Eu não tenho mais semente aqui para plantar, né? A nossa plantação Tá crescendo Tá crescendo Tá no ritmo dela, tá bom? Tá no ritmo dela Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em casa E já derreter esses ouros, né? Já vou derreter esses ouros Que eu acho que vai ser bem útil, ok? Vamos lá Deixa eu fazer um baú Porque eu já tô com bastante itens até E eu não sei onde colocar eles Então eu vou fazer um baúzinho Acho que vai ser a melhor coisa Para se fazer no momento Ok, já vou deixar tudo aqui, então Vou até fazer uma caminha pra mim Uh, será que tem ovelha em alguma das ilhas? Ah, galera Journal Tem um jornal aqui, cara E um livro Ah, o jornal acho que eu já peguei no primeiro baú, né? Deixa eu ver esse livro Se tem alguma coisa Eu acho que não tem Parece ser um livro normal, né? É, não tem nada Hum, isso aqui foi a primeira coisa que a gente recebeu No começo É É, basicamente é isso, tá? Não tem mais dicas nem nada pra gente Então vamos fazer o seguinte Vamos esperar Esses islands aqui E agora eu não sei o que eu vou fazer Sinceramente eu não sei o que eu vou fazer Mas a gente tem que esperar a nossa plantação de trigo crescer, cara Hum Eu não sei porque não tá nascendo mob nessa ilha, tá? Eu não sei Talvez eu faça Ah, talvez eu faça um gerador De mobs Mais pra frente Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante a se fazer Hum E vou Deixa eu plantar essas árvores aqui Que tão no meio de inventário Essas daqui todas já eram plantadas No caso, né? Tipo, eu que plantei E cara, eu vou Eu não sei se eu vou fazer trigo Ou biscoito Biscoito eu acho que vale mais a pena Eu tô com sede Eu tô com sede Deixa eu pegar água Eu acho que biscoito vale mais a pena Eu sei que pão Um pão Tira dois pernis e meio de fome E um cookie Tira um só Porém, eu acho que a gente faz mais cookies Do que o normal E eu acho que o cookie também dá fome mais rápido Isso é tenso de se entender Mas a gente vai tentando aí Ver o que a gente faz, ok? Vamos lá Hum Deixa eu ali beber água Enquanto isso eu vou dar um oi pra minha plantação de trigo, tá? Minha voz já tá travando, cara Porque eu tô com muita sede Desde o último episódio Tipo, eu não bebi nada de água Eu não bebi nada E a minha voz já começa a travar Cara, é muito estranho isso Começa a travar a voz Tá, vamos lá O que eu vou fazer? Eu quero saber pra que servem esses discos aqui Ó, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer a dança do crescimento trigal Fazer a dança do crescimento trigal Eu quero saber por que que não dropou muita maçã Eu quero maçã, cara Maçã é uma coisa muito boa Para a saúde do ser humano Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar todas essas árvores Porque eu acho que vai ser bem útil Para a gente pegar maçã, tá bom? Vai ser bem útil Mas pra isso eu vou fazer um machado de pedra Porque ninguém merece Ficar só no machadinho de madeira, né? Então vamos lá Deixa eu entrar aqui Eu acho que nossos trigos É, nossos trigos Nossos ferros já pararam de queimar Exatamente Então agora eu vou fazer o meu machadinho de pedra Para poder pegar mais rapidamente as madeiras E aí a gente vai poder já Ver se cai alguma maçã ou coisa parecida da árvore Tô muito afim de quebrar todas essas árvores Tipo, tudo de madeira bruta que tiver nessa ilha A gente quebrar Para, tipo, limpar literalmente essa ilha E em algum momento a gente Sei lá, replantar tudo de novo E ver se cai alguma maçã ou coisa parecida Porque tá bem complicado, cara A gente tá com madeira pra caramba Madeira pra caramba E não cai nenhuma maçã E isso é muito tenso, tá? Isso é muito tenso A gente tem que quebrar todos os blocos de madeira bruta Porque senão eles seguram As folhas E as folhas não geram maçã Elas ficam como folhas mesmo Tipo, elas não desaparecem e viram maçãs Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa Pegar bastante madeira Bastante madeira E quebrar o máximo dessas folhas, cara Porque a gente precisa de maçã Porque senão nós vamos morrer de fome novamente Isso não é muito legal Olha aqui, já tem várias mudas Mas eu não quero muda Eu quero maçã Vamos lá Deixa eu quebrar todas as madeiras Vai ser bem útil Tá O enginho quebra, quebra, quebra E nunca termina de quebrar, tá ligado? Tem cada vez mais madeira pra gente quebrar aqui Tá, boa Olha só, olha só Temos duas galinhas Eu acho que elas acabaram de nascer, cara Porque eu não lembro de ter visto nenhuma galinha aqui Vamos, eu preciso ser mente agora Pelo amor de Deus Não dá aquela Não dá Aqui Boa, acho que nasce grama quando chove Ou não Nunca ouvi falar disso no Minecraft Mas, cara O bom é que a gente já vai agora Pegar essas galinhas E já fazer uma Olha a maçã Boa, duas maçãs A maior estratégia, né, cara Estrategia da menina é sensacional Boa Já duas maçãs já ajuda pra caramba E a gente ainda vai pegar aquelas Aquelas galinhas Então já vai ajudar pra caramba a gente Vamos lá, então Deixa eu Cara, eu preciso de semente, cara Por favor Acho que não tem mais nenhuma semente aqui Pra falar a verdade Vocês já perceberam que, tipo Se nascesse esqueleto aqui A nossa vida seria tão boa, cara Nossa vida seria muito mais fácil, tá ligado Só que não tem a porcaria de sementes aqui, galera E agora, o que eu faço? Eu tenho as galinhas Mas não tenho as sementes Eu tenho uma semente só Só que eu preciso de duas Pra poder reproduzir as galinhas Eu acho que eu vou quebrar uma Uma das nossas plantações Ah, tá com frio Para de chover Porque senão você vai morrer de frio Você vai morrer de frio Tá? Eu vou quebrar uma das sementes Uma que não esteja ainda nascendo No caso Essa daqui E agora eu vou reproduzir As nossas queridas galinhas Galinhas Olha só E agora a gente já vai poder Ah, fazer Começar a nossa plantação de galinha Ou não Não sei Esse é o porém, entendeu Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Deixa eu ver Onde estavam as galinhas Que eu avistei as galinhas no grau Galinhas Galinhas Aqui Tá aqui Achei É só chamar elas que elas vêm Vocês perceberam isso, né Tá, vamos lá então Galinhas Venham cá Vamos fazer a reprodução das galinhas Entendeu Vai fazer Vamos fazer amor as galinhas Só que as galinhas estão bugadas Galinhas Caraca, ele tá com muito frio, cara Ele tá com muito frio, ó Eu estou realmente com muito frio Tá falando ali Então eu vou ficar aqui embaixo Isso adianta? Isso não adianta? Não sei Não sei Como que eu vou saber Então, cara Como ele tá sentindo frio Vou fazer o seguinte Eu vou pra minha casa, tá bom Porque eu posso morrer muito sério de frio Ele tá falando assim Eu estou realmente sentindo frio Apareceu ali no chat Então deixa eu voltar pra minha casinha Pra não morrer de frio, tá Então é o seguinte, galera Eu vou deixar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Bom, início de série Sempre as coisas andam devagar Porque a gente sente fome E tudo mais Mas nos próximos episódios A gente vai Quando a gente tiver já Tipo Mano, bem de fome Eu vou começar a explorar Todas as ilhas E eu já vi que tem casas Nas outras ilhas E isso vai ser bem maneiro Então, bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like e os favoritos Que é um canal que é muito importante E é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu Até a próxima